E aí galera, tudo bem com vocês? Tchanini aqui, Dragos Vlogs, e o vídeo de hoje não é engraçado assim, né? É sobre a redução da maioridade penal. Foi aprovado com alguns poréns, né, na Câmara, quarta-feira passada. Então, acompanha aí que eu vou dar a minha opinião. Eu já quero começar o vídeo falando que eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu sou o tipo de pessoa que pega algumas ideias, apoia algumas ideias da esquerda e apoia outras ideias da direita. Algumas ideias são melhores na esquerda e outras são melhores na direita. Bem, tá em todo o noticiário, né, que a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada dessa quarta-feira agora a proposta de redução da maioridade penal para 16 anos nos casos de homicídio, lesão grave e crime hediondo. Mas a gente só tá falando em dois anos de redução da pena, de 18 para 16. São dois anos a pena. Olha, se eu não tivesse reprovado a oitava série, provavelmente eu teria terminado o meu ensino médio com 16 anos de idade. Eu reprovei porque eu faltava muitas aulas e eu era consciente disso na época. Eu era consciente de que se eu faltasse as aulas, eu reprovaria. Ou por pouco aproveitamento ou pelas faltas mesmo, né. Mas irresponsável do jeito que era, nem me importava. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, por quê? Eu acho, logicamente, por exemplo, se alguém de 17 anos que estupra e mata alguém, ele pode ser preso. Mas ele vai ficar no máximo ali, 17 anos, eu falei, no máximo um ano, né. E depois, completado 18 anos, sua ficha, seus antecedentes criminais vão ser limpos. Ele é como se fosse um novo cidadão sem ter praticado crime nenhum. É como se ele nunca tivesse cometido crime. Já alguém de 18 anos acima, responde de 6 a 30 anos, dependendo do ocorrido, né, caso for mais grave. Os jovens de hoje em dia são maduros o suficiente para diferenciar o certo do errado. A não ser que não tenha recebido o mínimo de educação em casa, né. E com a lei da palmada ali, dificulta um pouco as coisas, né, na correção do seu filho. Porque educação na escola, em si mesmo, na escola, só serve para você aprender, sabe, obter conhecimentos das disciplinas ali, física, química, matemática, história. Por quê? Assim, com quem vai conviver o seu filho? Com coleguinhas, nem todos são tão interessados assim em aprender, né. Então, quem nunca teve um coleguinha maneiro assim, que já tentou te passar coisas suspeitas, né, te dar coisas suspeitas, ou então, aquele coleguinha que falava muito, muitas palavras, tinha um vocabulário excelente, aquele vocabulário cheio de palavras de baixo calão, não é mesmo? Quem nunca teve na escola? Se uma pessoa tem discernimento do bem e do mal, e mesmo assim escolhe o mal, essa pessoa deve ser julgada e penalizada de acordo com o seu crime. E eu falo pra você que é contra a redução da maioridade penal. Você só é contra a redução porque você não vivenciou a violência de cara. Porque se você tiver a experiência de ter essa violência perto da sua casa, você convive com essa violência, você não ia ser contra. Você ia entender totalmente, né, o que se passa, realmente. Eu sou claramente a favor da educação, em primeiro lugar, claro. Quem tem uma boa educação, com certeza vai pro caminho certo. Mas, veja bem, quantos deputados se importam de fato, que se importam muito mesmo com a educação, e quantos deputados não dão a mínima pra educação? Me diga, na minha opinião, se não houver uma coisa inédita como essa no Brasil, né, o caso da redução da maioridade, como saberemos de fato se vale a pena ou não? Deixa eu debater outro tópico, rapidinho. Uma solução, uma, só uma, é uma, tem várias. Uma solução pra superlotação nas cadeias aqui no Brasil é a pena de morte. Mas há morte na frase pena de morte. Se tem a morte, se tem a palavra morte, provavelmente ninguém será a favor da morte. Apenas por ela estar na frase. E nem se interessa, mesmo que a pena de morte seja apenas para crimes bem graves mesmo, como estupro, homicídio, bem grave mesmo. Tem pessoa que diz que o índice de residência é 70% nas prisões, outras dizem que é 80%, mas nunca citam a fonte. Não dá pra saber exatamente se é 70%, 80%, 100%. Enquanto no sistema sócio-educativo dizem também que é 20%, 15%, por aí assim. Mas falando sério, se eu quiser escrever um blog ali, eu coloco a informação que eu quiser. Algumas pessoas podem acreditar, outras não. E aí? Como é que vai ficar? Sabe o que eu penso que seria ideal? Se o jovem, seja criança ou adolescente, comete um crime como furtar no mercado, ou mesmo matar uma pessoa, ele deve ser detido e aprender, por enquanto, as medidas sócio-educativas, colocar numa prisão de acordo com a idade e tal, pra tentar não se meter em nenhuma roubada. Agora, se essa criança sai, tá livre, e comete qualquer outro crime pela segunda vez, ele deveria ir pra prisão de adultos. Porque ele já teve sua chance ali de parar com essa bosta, mas ele quis continuar. Então ele vai ver como é a vida dos adultos. É claro que isso não vai acontecer aqui, estamos falando de Brasil, né? Então, vamos ser apenas realistas, né, nesse caso. E pôr em prática o que dá pra colocar. Olha lá, é como um teste beta. Se não funcionar, a gente volta atrás. Como eu disse antes, tente todas as soluções possíveis até que alguma dê certo em algum momento. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, deixa seu favorito também se você gostou bastante do meu vídeo, compartilha com a minha opinião. Bem, é isso aí, galera, e até mais. Tchau, 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 tchau.